CORAÇÃO FECHADO Cê acha melhor ficar só? Se é isso que tu quer pra mim tá tudo bem Eu sou chave, ela é cadeado Nós dois juntas, aumenta o sono, tá lô Tá embrasando três dias virado Anda, senta aqui neném Anda, se joga neném Eu sou chave, ela é cadeado Nós dois juntas, aumenta o sono, tá lô Tá embrasando três dias virado Anda, senta aqui neném Anda, se joga neném As noites escuras te seguem Palavras malditas te ferem Pensamento obscuro vem no quarto escuro Esquece, é vida que segue Vale a pena chorar por ninguém Esquece quem não te fez bem Madrugada é sinistra, nós dois tá na pista Se joga neném Esquece essa zica, viaja na vibe Cê não tá sozinha, tá com MC High Cê rouba a cena aqui dentro do baile Rebola essa bunda em brasa e não pare Desce mais um combo, alivia esse bang Se não bater brisa, acende um cano Os bicos se mordem as 20 do Mustang Hoje meu carona vira baile funk Me diz qual que é do B.O. Cê acha melhor ficar só Se é isso que tu quer pra mim, tá tudo bem Me diz qual que é do B.O. Cê acha melhor ficar só Se é isso que tu quer pra mim, tá tudo bem Eu sou chave, ela é cadeado Nós dois juntos aumenta o sono, tá lô Tá embrasando, três dias virado Anda, senta aqui neném Anda, se joga neném Eu sou chave, ela é cadeado Nós dois juntos aumenta o sono, tá lô Tá embrasando, três dias virado Anda, senta aqui neném Anda, se joga neném Eu acendi um do verde pra nós Você sabe, mina, aqui é nóis Nossa vida é loucura, hoje ninguém segura o grave O beat e a voz Liga o bonde, já chega em brasão Na guileia, já tá tudo trovando Nossa noite começa, então vem sem pressa Se joga neném Esquece essa zica, viaja na vibe Cê não tá sozinha, tá com o MC High Cê rouba a cena aqui dentro do baile Rebola essa bunda em brasa e não pare Desce mais um combo, alivia esse bang Se não bater brisa, acende um cano Os bicos se mordem às 20 do Mustang Hoje meu carona vira baile funk Me diz qual que é do B.O. Cê acha melhor ficar só? Se é isso que tu quer pra mim, tá tudo bem Me diz qual que é do B.O. Cê acha melhor ficar só? Se é isso que tu quer pra mim, tá tudo bem Eu sou chave e ela é cadeado Nós dois juntos aumenta o sono, tá louco Tá em brasão, três dias virado Anda, senta aqui neném Anda, se joga neném Eu sou chave e ela é cadeado Nós dois juntos aumenta o sono, tá louco Tá em brasão, três dias virado Anda, senta aqui neném Anda, se joga neném 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 Neném